Eu sei de alguém que para mim é tão especial Porque criou o ser humano e lhe deu também O dom de ser formado a semelhança do Pai Que nos deu o seu amor Alguém desceu do céu e veio a esse mundo escuro e mau Pra dar a própria vida a milhões dos céus Queriam perecer sem chance de viver Escravos deste mundo vir Bom Pai, dá-nos fé Coragem pra seguir Visão para entender que só em Ti, Senhor Teremos luz Mostrando o caminho rumo ao céu Caminho para a vida Que é sem fim Eu sei de alguém Que chama, que convida e que quer entrar Em sua vida, em seu triste coração E transformar tristeza em alegre canção Em alegre melodia Eu sei de alguém Que vai lhe ajudar a ser o que Você sonhou em se tornar Pois com Jesus não há Limite pra sonhar Sua graça pode dar poder Pra resistir ao mal Bom Pai, dá-nos fé Coragem pra seguir Visão para entender Que só em Ti, Senhor Teremos luz Mostrando o caminho rumo ao céu Caminho para a vida Que é sem fim Amém Amém Ahorita